Bom pessoal, estou, não acredito, falhando a lanterna aqui, certo, está com problema aqui desde a última filmagem, ok, espero que não venha dar problema aqui de novo, para mim não precisar estar usando a lanterna grandona, que aí ela vai ficar reluzindo aqui pessoal, está um calor imenso aqui, estava caindo uns pinguinhos de chuva aqui, mas parece que vem mais para abafar. Enfim, estou aqui no local, ok pessoal, sem dúvida é um lugar bizarro, obscuro, aonde muitas pessoas, falo os mato faz eu ver coisa aqui, é incrível, aonde algumas pessoas já moraram aqui no local, há muito tempo atrás, e esse lugar aqui eu já relatei muitas manifestações aqui nesse lugar pessoal, aonde esse lugar aqui se torna obscuro e assombrado, enfim, estou aqui nesse local, e para ser sincero, me arrepia, e tem que ter muita coragem de ficar de costa para essa porta, também tenho que dizer a vocês que não é qualquer pessoa que chega no lugar que consegue algo, você precisa ter uma comunicação evoluída para estar entrando em comunicação com algo do lugar, uma atração mentalmente ligada a esse lado obscuro, espero conseguir algo para vocês, ok pessoal, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural, e como eu disse a vocês, o gravador já está aqui posicionado, correto? O gravador está aí posicionado, e eu vou estar entrando... Meu nome é Ulysses Deadline, sou o criador de memória sobrenatural, a minha história vem antes, e antes fui formado ao obscuro, pedaços de minha formação tiveram êxito, há isso, e há isso hoje sou o que sou, Andei nas trevas, ouvi demônios, eu pude sentir o vazio dentro do lado negro, o silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo, os olhos do mal a observar a cada fresta, a cada estralar de meus passos, Eu senti a energia do que meus olhos puderam ver, e o calafrio da morte cheirando a escuridão, Aqueles que se foram, deitados em lápides ali estão, e aqueles em luzes andando na escuridão, chegaram a mim, E ao olhar aos meus olhos, não tiveram a força para atacar, Porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos, Foi o próprio mal de teus reflexos. E ao olhar aos meus olhos, E ao olhar aos meus olhos, Fala pessoal, beleza? Mais uma... Ah, você é louco, muito bicho aqui pessoal, vocês me desculpem. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou não tão próximo ao local, mas eu acredito que aqui uns 100, 150 metros, talvez 200 metros, Eu já cheguei no lugar, certo? Lugar hiper mega pancada, onde eu tenho uma autorização de estar fazendo a filmagem aqui no local, certo? Trouxe também o gravador, que muitas pessoas pedem para estar fazendo o gravador. Aliás, eu já fiz uma vez um gravador aqui, mas vou estar fazendo novamente, ok pessoal? Espero conseguir algo para vocês, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Amém. 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 Já dá pra ver o local, tá pessoal? Ai, sem dúvida, é obscuro. Deve ter sido algum espinho que boteu na minha perna. Achei que alguma coisa tinha grudado nela. Cara, você é louco Sem dúvida é um lugar obscuro Já fui até lá embaixo, hein, pessoal Certo? Já fui e andei toda aquela parte lá de baixo Pra quem já assistiu aqui o vídeo Sem dúvida É obscuro aqui o lugar Sem dúvida Ai, minha nossa Cara, faz eu lembrar do que eu já passei aqui E mais uma vez Nesse local Bom, vou estar me aproximando aqui Já deixando aqui o gravador em posição E após deixar ele em posição Eu entro no local, ok, pessoal? Bom, pessoal Estou... Não acredito Falhando a lanterna aqui Certo? Tá com problema aqui desde a última filmagem Ok? Espero que não venha dar problema aqui de novo Pra mim não precisar estar usando a... A lanterna grandona Que aí ela vai ficar reluzindo aqui, pessoal Tá um calor imenso aqui, ó Tava caindo uns pinguinhos de chuva aqui Mas parece que vem mais pra abafar Enfim, estou aqui no local Ok, pessoal? Ok, pessoal? Sem dúvida É um lugar bizarro Obscuro Onde muitas pessoas Fala os matos Faz eu ver coisa aqui É incrível Onde muitas... Algumas pessoas já moraram aqui no local Há muito tempo atrás E esse lugar aqui Eu já relatei Muitas manifestações Aqui nesse lugar, pessoal Onde esse lugar aqui Se torna obscuro E assombrado Enfim Estou aqui nesse local E pra ser sincero Me arrepia E tem que ter muita coragem De ficar de costa pra essa porta Também tenho que dizer a vocês Que não é qualquer pessoa Que chega no lugar Que consegue algo Você precisa Ter uma comunicação Evoluída Pra estar entrando em comunicação Com algo do lugar Uma atração Mentalmente Ligada A esse lado obscuro Espero conseguir algo pra vocês Ok, pessoal? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural E como eu disse a vocês O gravador já está aqui posicionado Correto? O gravador está aí posicionado E eu vou estar entrando Aqui nesse lugar Deixa eu só confirmar um negócio Aqui nessa lanterna Ok? Lembrando que eu tenho A autorização de gravar Aqui nesse lugar Primeiro eu vou estar Dando uma olhada aqui Tá, pessoal? Do jeito que eu cheguei Eu coloquei o gravador ali Eu peço licença aqui no local Ai, minha nossa Cara, o que eu já passei aqui Nesse lugar aqui, pessoal? Não foi fácil E é por isso que eu estou fazendo Um retorno aqui Trazendo o gravador Aqui nesse local Cara, eu acredito que Essa planta aqui, pessoal Olha isso, é louco Do jeito que ela entrou aqui Ela morreu aqui dentro Nem a planta Opa! Eu escutei algo aqui ao lado Estranho Eu escutei algo aqui no lado Andando, pessoal E olha isso Eu deixei o gravador ali Onde eu vou estar fazendo Uma comunicação daqui a pouco Cara, não é possível Eu escutei algo aqui ao meu lado Parecia arrastando o pé Algo do tipo Eu estava explicando para vocês Aqui, pessoal Disso aqui, ó Do jeito que essa planta nasceu Olha aí Ela veio e morreu aqui dentro Nem a planta viveu Aqui dentro desse lugar Existe algo aqui próximo Que possa estar entrando Em comunicação comigo Nesse momento? Que se comunique comigo aqui Que seja mentalmente Que faça algo aqui nesse momento É bem provável que a gente consiga algo aqui, pessoal Porque eu estou sentindo uma dor forte na minha barriga Vocês não tem noção? Existe uma dor forte na minha barriga Se comunique comigo aqui Opa, 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 opa Minha nossa, cara Dá uma olhada nisso, pessoal Ai, minha nossa Opa Ai, caramba Cara, a antena apagou com tudo Olha aqui, olha aqui Nossa vida, mano Está enrugando o couro Olha o jeito que enruga o couro, cara Não, 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 não Ai, minha nossa Cara, ela ficou fraquinha Desligou, cara Ah, eu não acredito Cara, não é possível Cara, logo agora Cara, sorte de testa Está funcionando, cara Olha aí, olha aí Olha aí Cara, você é louco Ah, não, cara Você está louco Oh, a hora que o negócio coisa ali Ah, a lanterna desliga, cara Você está louco? Ai, minha nossa Cara, eu cheguei a ficar com o corpo mole aqui agora Ó Ah O mundo nasce com a água, opa Ai, cara Enruga até as canelas, cara O couro enruga, pessoal Cara, eu cheguei a ficar com a vista escura Vocês não têm noção É uma energia sugada, pessoal Vou puxar aqui pra mim, ó Cara, é uma energia que suga aqui, cara E não é fácil nada aqui nesse lugar Cara, que sentimento horrível, cara Que sentimento que eu posso passar pra vocês Que eu estou tendo aqui nesse momento É um sentimento horrível Que algo aqui já encostou próximo a mim, pessoal Algo já encostou aqui próximo Vocês viram o que aconteceu ali na porta Cara, a lanterna vem desligar na hora, cara Você é louco, olha a regala Que parece que vai cair do rosto Olha bem ao chão também, tá, pessoal Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta, escuta 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 Ainda não entrei aqui, cara Opa, olha isso Ó, minha nossa Cara do céu, minha Olha isso, pessoal Olha isso, pessoal O que é isso aqui? Olha isso Cara, que estranho, cara Dá uma olhada nisso aqui, ó Cara, que estranho isso aqui, ó Eu queria dizer a vocês também, tá, pessoal Ai, meu joelho veio doer bastante Cara, meu joelho veio doer bastante Eu queria dizer a vocês, tá, pessoal Que existe uma via ali Cara, deixa eu olhar aqui atrás, cara Às vezes tem tipo até um animal peçonhento aí, não é legal não, hein E olha o jeito que isso balança Existe uma via ali, pessoal Certo? Passa muitos carros Então vai fazer barulho, sim Cara, você é louco Opa Cara, parece que eu vi algo me olhando ali, ó Opa, 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 opa Existe algo aqui próximo a mim? Apareça aqui pra mim, eu peço Nossa, minha, nossa, cara Dá uma olhada nisso Olha isso, cara É de arrepiar, pessoal Olha isso, ó É de arrepiar, cara É de arrepiar Olha isso, olha isso Olha isso Opa, 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 opa Cara do céu Olha aqui, cara Essa janela tava fechada Eu tenho certeza que tava fechada, cara Eu não peguei ela abrindo, mas eu tenho certeza que tava fechada Olha aqui Tchau, tchau. Opa, olha isso. Cara do céu, olha isso, cara. E olha isso. Cara, se louco. Eu vou estar aproveitando esse momento aqui, pessoal. Vai estar entrando em comunicação aqui, ó. Com o aparelho, certo? Deixa eu ver onde que eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui essa câmera. Por aqui a lanterna, certo? Vou ligar a lanterna de testa aqui. Está do lado A, ok, pessoal? Está do lado A, lá. Deixa eu ver se não faz sombra aqui. Lado A da fita, certo? E eu vou estapando para gravar aqui agora, nesse momento. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui. O que há aqui no local? Se comunique comigo, espírito. Diga algo para mim nesse momento. O que há aqui no local? Eu sei que vocês estão brincando comigo aqui. Mas diga algo a mais aqui para mim, eu peço. Olha, eu estou ficando de pé aqui. Diga algo a mais aqui para mim, eu peço. Vou estar desligando aqui, ok, pessoal? Cara, eu vou estar voltando aqui agora. Cara, eu falo para vocês, cara, isso me deixa exausto. Isso me deixa exausto, cara. Eu vou ser sincero, eu vou ser sincero. É por isso que eu não uso gravador em... Olha, minhas costas estão doendo demais, cara. Dá umas dores fortes, pessoal. É por isso que eu não uso gravador em todas as filmagens. As pessoas falam, eu levo gravador em tudo que é filmagem. Cara, os bagulho eu começo a ver do lado, eu começo a ver, cara. Eu fico exausto com isso, pessoal. Olha, está voltando ali. Ok, para quem está chegando agora no canal. Cara, eu acho que já deve ter voltado, cara. Minha garganta está seca. Mulher, eu fico muito exausto, pessoal. Fico exausto aqui. Vocês estão vendo aí as manifestações, ok? Deixa eu ver como é que saiu aqui. Eu tenho certeza que eu entrei em comunicação. Nossa, cara, já pegou. Cara, olha, eu vou ser sincero para vocês. Enquanto eu volto aqui o lado A mais um pouco. Deixa eu desconectar aqui, ó. Nossa, estou desconectando. O que acontece, pessoal? Deixa eu explicar para vocês. Esse aparelho aqui é um aparelho antigo. Eu acredito que isso ajuda, certo? Principalmente em rolo de fita. É um aparelho, pessoal. Que para quem está chegando no canal, eu gastei 400 reais esse aparelho. Não foi barato por ser um aparelho antigo. Enfim, para eu ter só esse... O que vocês estão vendo, o que eu faço aqui, ok? É bom, bom sim. Porque eu consigo mostrar o sobrenatural para vocês. Só que esse aparelho aqui, para quem ainda não sabe, que está chegando no canal, ele não volta e nem vai para frente. É por isso que eu tenho que ficar... Cara, algo andou aqui na minha frente, ó. É por isso que eu tenho que ficar assim, voltando a fita. Vamos lá, pessoal. Opa, travou. Agora. Ó, esse aí foi da outra gravação. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui, o que há aqui no local? Se comunique comigo, espírito. Diga algo para mim nesse momento. E aí, eu sei que minha presença está estralando aqui ao mesmo tempo. E aí, eu sei que minha presença está estralando aqui ao mesmo tempo. Eu sei que você está descomunicando comigo aqui. Olha isso, pessoal. Mas diga algo a mais aqui para mim, eu peço. Eu estou ficando de pé aqui. Diga algo a mais aqui para mim, eu peço. Está estralando ali, pessoal. Está estralando ali, ó. Cara, eu estou inteiro arrepiado. Olha aqui o meu braço. Olha aqui o meu braço enrugado. Olha isso, a porta bateu. Estou desligando aqui, ok, pessoal? Foi um momento que eu desliguei, ó. Cara, você é louco? Eu estou aqui estralando, pessoal. Olha aqui o meu braço. Olha aqui, enrugado. Está enrugando as canelas. Enruga o couro, cara. Olha aqui. Cara, deixa eu pôr essa lanterna. Vou poder filmar aqui para vocês. Cara, meu corpo está dolorido. Está demais minhas costas, cara. Que peso nas costas. Cara, está doendo demais, pessoal. Está doendo demais minhas costas. Deixa eu ver, pessoal. Cara, esse louco. Ai, minha nossa. Ai, caramba. Cara, que sentimento forte, pessoal. Oh! Ah! Oh! 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 Ah! Cara, cê louco? Opa... Cê é louco, eu estou finalizando o vídeo aqui com o senhor. Cê é louco? Você perdeu a sua quase livre agora. Sobrenatural. Tchau. Cê é louco. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural. Música 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 Música